Pois é, eu agora estou pegando aqui o nosso roteiro de hoje do Espaço Feminino Conversa de Mulher com pastora Gisela Xavier, pastora Luciana Leal, Neide Pires, a jornalista que cobriu a Santa Ceia, gente, então é isso, vamos começar essa nossa conversinha sobre mentiras? Começamos no bloco anterior, fazendo assim uma ideia geral do que a gente vai estar conversando, né? Mas é tão interessante que, pastora Gisela, a gente precisa estar se dando conta de que nós não fomos chamados para viver em mentira. E no momento em que, vamos começar por aí, né? No momento em que a gente fala alguma coisa que não é verdade, é legal se dar conta disso. É isso que eu falei, não é verdade. E no mesmo momento, já começar numa atitude de reconhecer isso da seguinte maneira, fazer conforme está ali em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar aí é dizer o que Deus diz a respeito, a meu respeito. Então, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor não me fez para viver em mentira. Eu te agradeço pelo teu perdão que existe sobre essa mentira que eu falei, porque ela não é para estar nos meus lábios, ela não combina comigo, não combina. Legal. E eu te agradeço, porque estou perdoada por isso. E te agradeço também que o Senhor vai me fortalecer, porque eu não vou precisar ficar falando um monte de coisa que não é verdade. É por aí? Isso, é por aí mesmo. E aí você tem força para não dar continuidade, porque se você der continuidade, como a gente foi gerado para adorar ao Senhor, ou você adora a Ele, Espírito e Verdade, como você falou, ou entra numa rota que vai trazer muita aflição. Muita aflição, mas muita aflição mesmo. Hoje de manhã, a minha filha me mandou um... Porque no Face tem um lance que ele fica trazendo para você todo dia uma coisa que aconteceu um ano atrás. E ela disse que ela botou uma frase de Clarice Lispector, né, dizendo assim, que ela sai da cama... Vou falar, vou parafrasear, né. Ela, eu deixo meus sonhos na cama e ponho minha roupa de vestir e vou à vida, né. Ela põe essa roupa de vestir. E aí ela disse que o que eu escrevi para ela ajudou ela hoje de manhã. Mas por quê? Porque ali eu falava que era uma capa que a gente coloca. Essa roupa de vestir é uma roupa de máscara que nós usamos. Aí um missionário entra no meio da postagem e diz assim, mas máscara, se é a realidade, não é a realidade. Porque o senhor não nos dá uma roupa para te vestir. Ele nos faz viver de verdade. Então, enquanto você põe aquela máscara, te fingindo que está tudo bem. Eu deixo meus sonhos na cama? Não. Se eu deixar meus sonhos na cama, não. Eu vivo. Eu vou vegetar. Então, eu vou viver de mentiras. Vou viver de coisas que eu não alcancei. Sabe o que me vem agora a respeito da mentira? A mentira é como uma roupa assim, tosca, larga. Pois é, roupa de vestir. É, antiquada. Aquela roupa que não serve para você. Sabe? Aquela roupa feia que você olha assim, ué, de quem foi? Da sua avó, da sua mãe, de quem? Não é. Quanta roupa? Amiga. E eu veria... Não é o seu estilo. Duas coisas. Isso é muito legal. E a Clarice Lisboa, ela fala que é uma roupa de viver. Eu não quero essa roupa de viver que vem sem sonho. Porque é tudo baseado em coisas que você... E fantasia. E na verdade, a mentira, eu acho que ela está muito ligada à aceitação. Se eu mentir assim, esse grupo vai me aceitar. Se eu falar assim, eles vão gostar de mim. Se eu aparentar ter dinheiro, eu vou entrar nesse grupo social. E na verdade, eu acho que a beleza está na gente ser o que é, né? Cá entre nós, eu e Neidinha compramos isso aqui, uma promoção maravilhosa. Você achando que foi carência, né? É uma baita promoção. Você está entendendo? Mas às vezes as pessoas dizem, vocês não estão numa mentira. É, né, claro. Mas ou de repente põe uma roupa que nem pode botar para viver nesse mundo. Para viver uma coisa irreal, né? Fora da realidade. Então, às vezes, a nossa vontade de ser aceito faz com que a gente tome um caminho. E por isso que a Bíblia é de vigiai. Vigiai, orai. Sejam alertas. Sejam alertas. E alerta também com a nossa boca. Muitas vezes, quem fala muito, a minha avó já dizia, é Ramon, né? Então, às vezes a gente reparou, você está num papo assim, menino, pastora. Mas olha, lá tinha muita gente, a gente tinha três pessoas. Tinha três. Então, você, sem querer, você, aí você, aí você, aí você, aí você, aí você, me desculpe, me desculpe, três pessoas. Você sabe, teve um dia que eu estava com a minha amiga, eu falei, aí eu peguei o João, botei no banho frio. Eu falei, não, não, banho frio não. Eu quebrei a friagem. Não, não, você está entendendo? Você vai começando a entrar numa rota. E você fala sem pensar. E aí, tchum, a mentira saiu. Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho, eu me lembrei agora de uma querida que tinha colocado aparelho. Aí ela estava o tempo todo assim. Iza! Ou seja, por conta do aparelho, que estava incomodando, e realmente acontece isso. O lábio, né? Aí ela estava o tempo todo assim. Aí eu perguntei, você está o tempo todo fazendo bico a ela? Sério? Ela não tinha se dado conta. Eu estou aproveitando esse exemplo para dizer o seguinte. Que às vezes, a mentira, ela se tornou na nossa vida algo que a gente até está vivendo sem se dar conta. E pode virar doença, né? Mas isso também acontece, porque quando você mente, você percebe que aquilo que você está falando não é verdade. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós também, mas quem não tem o Espírito Santo também sabe que está falando mentira. Porque ele, na verdade, ele não bate com a realidade. O Espírito Santo é um ajudador lindo, maravilhoso, fantástico. E tem uma outra coisa. Quem não tem a Cristo ainda, que não recebe Jesus como seu Salvador, tem só uma questão que já entra numa área problemática e patológica, que a mentira, ela é a verdade daquela pessoa. Sim, é a verdade. Ela não se dá conta da mentira, tá? Só para que a pessoa de casa saiba que tem vezes que a pessoa não realmente se dá conta que é mentira. Tem esse caso também. É. Mas o que eu entendo é, a pessoa, quando ela não se dá conta mais da mentira, é que ela já mentiu tanto, que aí ela já se perdeu nessa mentira. Reconhece mais. Porque quando você tem a primeira atitude de, como a Joyce estava colocando, olha, tinha um monte de gente, não eram três pessoas, você tem a primeira atitude de reverter aquela mentira, fica muito mais fácil de você retomar o caminho de volta. Conforme você vai, né, uma mentira repetida, ela se torna um sofisma. Ela vira uma verdade. Então, ela começa exatamente assim. Quando a gente tem a Cristo, o Espírito Santo já te incomoda, o caminho mais rápido é dizer, não, Senhor, eu te agradeço porque eu já fui perdoado, como você acabou de dizer. Se a gente não tem essa coisa rápida de, eu preciso reverter isso, o problema não é ser ou não perdoado, porque todos os nossos pecados já foram perdoados na cruz. Mas é que a gente vai começar a repetir um comportamento, repetir uma mentira, e essa mentira daqui a pouco você vai estar dizendo como se ela fosse de verdade, verdade. E ela é uma mentira. E na verdade, nós temos pessoas que estão de olho em nós, nossos filhos. Sim. Você imagina, alguém liga lá pra casa. Ah, eu não tô. O João vai estar de olho. Não posso fazer isso. É o meu filho, não é correto. Você corre o perigo do João falar mesmo. Não, 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 não. Vai dizer que é o João, é? Isso é ser mó de João, entendeu? Isso é ser... E não só isso, ele vai repetir o teu comportamento. Exatamente. Porque daqui a pouco ele vai estar fazendo para ele. Porque eu vejo assim a mentira com várias faces. Sim, várias roupas. Várias roupas. Não é só essa roupa que eu não chego. A mentira tem um grande guarda-roupa. Tem enorme. Para cada ocasião. Para frio, para verão, para primavera. Imagina o que é pra aceitação. Porque você falou assim, às vezes você tem uma dificuldade de ser aceita e começa a mentir para se engajar. Sim. Mas eu conheço uma menina que ela mentia tanto. As amigas já olhavam uma para a outra assim. No final, a gente orava para ter amor por ela, com paixão para caminhar. Porque você falava que passou no concurso, ela falava, ah, mas eu passei, é porque não chegou ainda. Mas ela falava com toda certeza. E todo mundo sabia que não era verdade. E chega um ponto... E viagem, né? Aí todo mundo já... Ah, mas ela queria ser aceita, né? Coitada, mas o tiro sai pela colada. É, havia uma rejeição. E chega um ponto que as pessoas, por circunstâncias, não se afastam dessa pessoa. Mas, e também caem num cansaço de toda hora estar confrontando essa pessoa, que você convive com ela, sabe que ela está mentindo, e tudo que ela fala não tem crédito. E aí ela vai sendo aquela pessoa que abre a boca, já sei que a fulana está mentindo. Uau! É verdade. É isso mesmo, essa menina. Tudo, né? Eu já sei que ela está mentindo. Mas assim, também já estou cansada de dizer para ela, falando, eu sei que eu sou pego na mentira de novo. Outra vez. Aí convive porque tem, está num ambiente ou de trabalho, ou dentro de casa mesmo, ou na igreja. Que a gente, aquele comportamento, a pessoa não consegue o objetivo que é ser aceita. Sim. Ela passa a ser ridicularizada porque todo mundo sabe que ela é mentirosa. E é uma pessoa que... Descrédito, né? Cai no descrédito. Sabe que eu fico pensando no que vocês estão falando, sabe Neide? É, eu vejo, a Joyce colocou também algo interessante sobre o querer ser aceito, o querer pertencer. Isso pode ser uma dor muito grande da pessoa. A mentira pode ser um pedido de ajuda. A mentira constante da pessoa pode também ser um pedido de ajuda. Sabe aquela coisa assim? Me ajuda. Me ajuda a ter acesso a essa verdade, a poder trabalhar essa verdade dentro de mim. Eu sempre penso por aí, eu sempre penso que o ser humano, ele tem essa grande chance, essa grande oportunidade. É, quando ela quer pedir ajuda, porque a Bíblia diz que um abismo, né, chama outro abismo. E às vezes você começa com uma mentira pequena, vai cobrir certa coisa. Daqui a pouco você quer sustentar, continua querendo sustentar e vai aumentando. Chega uma situação, assim, tão grande de envolvimento de mentira, que, como ela falou, a grande maioria sabe que é mentira. Mas continua tentando manter ali, sustentar. Enquanto não está cristalizado, ela sabe que é mentira. Sabe que é mentira, né? E que a primeira coisa é a mente, né, que se cristaliza. E é algo, como a pastora falou, é algo libertador de colocar. Você passa muitas vezes a não se reconhecer mais. Quando as pessoas fingem ser outras e acabam acreditando realmente naquilo. Eu já ouvi uma matéria, uma reportagem sobre uma pessoa, que ele se dizia baterista de um grupo famoso, e que não era, mas ele dizia, ele passava o tempo todo, agendava como aquilo, mandava cartas. Convicto. E ele já falava assim, eu acredito que eu sou a gente mesmo. E convenci-se, mas é um probleminha para todos. E ele foi assim, não, aí é, tem que ver, tem que ver entre todas as coisas. Mas o envolvimento às vezes é tão grande, assim, a falta de crédito na pessoa, todo mundo já sabe que está mentira. E é algo essencialmente de libertação mesmo, do Senhor, vindo do Senhor. Agora, tem que reconhecer e pedir ajuda, né? É, porque às vezes, Neide, é muito interessante, eu penso da seguinte maneira, que nós precisamos, dar sempre aquele, ser sempre aquela ponte de acesso, sabe, em algum momento a estar ali. A pastora Gisela colocou muito bem que a pessoa que mentia, todos sabiam, e eles pediam ao Senhor fortalecimento para que pudessem continuar caminhando e tudo. O que me preocupa muitas vezes é que as pessoas chegaram a um ponto de descrédito tão grande que elas acham que ninguém vai mais ajudá-la. E eu queria que você que está ouvindo a gente hoje soubesse o seguinte, se você chegou a esse ponto, mentiu tanto, trouxe para a sua vida uma situação em que a sua vida em si, ela não é verdadeira, e você tem mentido, uma mentira atrás da outra, como a Neide colocou, e foi alargando tudo isso porque já não sabia mais como consertar. Eu queria dizer para você que mesmo desse jeito existe, sou, aleluia, que coisa linda é o evangelho, né? Que coisa linda, o evangelho é o poder de Deus, gente. E por mais que o inimigo fique na mente da gente, né? Não, se você contar você vai ficar mais envergonhado. O acusador. Você vai ficar envergonhado, você, não. Se você vai e confessa mesmo. Ai, que libertador. E aí, se você está nesse movimento onde a sua vida está no emaranhado de mentiras, deixa eu só lhe dizer, muitas vezes não acontece como um passo de mágica que você, do dia para a noite, vai abrir a boca e vai contar só a verdade. Muitas vezes não é como aquele filme O Mentiroso, né? Que o filho desejou que o pai falasse a verdade. Que ele ficou obrigada a falar a verdade. Aí ele, a vida dele se complicou toda porque ele tinha que passar 24 horas falando a verdade e então a pessoa chegava com ele e perguntava assim, Fulano, gostou do meu cabelo? Ele dizia, não. Que tinha que falar super sincero. É horroroso. É super sincero. Tem outro lado também. Então, assim, muitas vezes, por conta do comprometimento que a mentira trouxe, não é fácil retomar uma vida ajustada, na verdade. E aí, você precisa de ajuda. Então, se você realmente considera que você está nesse emaranhado, é preciso ajuda para sair de tudo isso. Porque, na verdade, a pastora Gisela, que é psicóloga, né? Desatar todo esse nó, muitas vezes a pessoa vai precisar de um apoio para que entenda uma caminhada mais assertiva, mais sensata. Quando tudo isso começou, por que eu precisei entrar nessa rota, né? Não é à toa que um grande comediante fala que as pessoas estão tão acostumadas com as mentiras e quando você fala com sinceridade, ela é vista como arrogante, né? Porque não está acostumado. A gente está acostumado ao outro chegar e não falar aquilo claro, né? Verdadeiro. Então, fala qualquer coisa. Mas nós temos que ir em busca desses nós, entendeu? Por que eu entrei nessa rota? Eu falei no bloco anterior, né? Que eu vivi isso. Quando eu tinha 14 anos, meus pais se divorciaram. E a minha casa virou um caos. Então, eu era muito alta. Eu já tinha um corpo, não era mais de uma criança. Então, eu comecei, eu entrei num buraco que eu criei um mundo mesmo e eu comecei a ter umas amigas mais velhas do que eu. E eu comecei por aí. Eu menti a minha idade, eu menti que eu não estava mais na escola, que eu já estava na faculdade. Na verdade, eu não estava na sétima série, eu acho, a oitava, enfim. Mas eu não sei se elas sabiam que era mentira, mas elas engoliam aquilo mesmo assim. Ou se realmente elas acreditavam naquilo. Eu sei que num momento, e eu entendo que apesar da exposição, eu vejo o amor de Deus por mim naquele momento. Porque eu levei essa mentira por um ano e tal ainda. E eu tenho um primo que num momento que estavam todos os meus amigos reunidos, todos mais velhos do que eu, uns já trabalhavam, outros já estavam realmente na faculdade. E aí, hoje eu vou na faculdade com você. Eu falava, não, hoje não dá, por quê, não sei o quê, enfim. Ele chegou na frente de todos os meus amigos e me expôs e disse, você tem 18 anos, aonde você tem 14, tá louca, você é uma criança. Faculdade, eu fico maluca. E aquilo, eu queria que um buraco abrisse pra eu entrar dentro. Porque eu criei uma teia de mentiras em volta de mim. E naquele momento, apesar de toda a vergonha, foi um alívio. Porque administrar tudo aquilo... É um trabalho. É um trabalho mentiroso. É muito investimento em energia. É muito trabalho. E eu vi, com tudo, com tudo, olha, foi muita dor. Mas foi libertador. Mas eu falei, meu Deus, porque eu já conhecia Jesus. Eu nasci num lar evangélico e sempre, eu não conhecia outra coisa que não fosse Jesus. Mas o meu buraco, do divórcio dos meus pais, era maior. Eu não sabia, às vezes eu falava, né, que era como se eu estivesse num quarto escuro e não sabia onde acendia a luz. Cadê o interruptor, não era fluorescente. E então eu ficava ali naquela caixa escura. E falava, como sai daqui? E nesse momento, apesar daquela vergonha, eu tenho um metro e setenta, imagina, um metro e setenta de vergonha. Era muita vergonha. E eu falei, e depois daquilo eu falei, que alívio. Eu não tenho mais o que sustentar isso. E chorei na frente dos meus amigos, chorei, 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 chorei. Pedi perdão e falei, quer saber, eu tenho 14 anos mesmo, estou fazendo 15 daqui no final do ano. E eu estudo no colégio tal. E é isso. Os amigos ficaram, não, não ficaram. Mas eu tive uma coisa que eu não tinha muito tempo naquele momento. Pais. Ai, que lindo. Eu tive paz. E aí eu pude assumir a menina de 15 anos, com os pais divorciados, com o futuro pela frente. E aí ficou um amigo. Ficou Jesus. Ai, o melhor, o maior. É a prova de que dá certo. Essa história, ela é perfeita. Ela é perfeita. E a gente vai trabalhar melhor isso no outro bloco. Porque a ideia aqui é que a verdade fortalece. E a mentira dá muito trabalho. A mentira dá muito trabalho. A mentira é muito custosa. Ela exige muito investimento. E aí quando você investe, investe, investe pra quê? Pra nada. Né? Porque ela é mentira. Então, a gente aqui tá pensando isso com você e em nenhum momento pra deixar você numa exposição constrangedora. O que a pastora Luciana tá dizendo aqui é exatamente essa restauração tão importante que você precisa viver nessa hora. E eu acho lindo esse nosso Deus, como ele fala assim, com tanto amor, com tanta delicadeza pra gente. No programa de hoje, a gente sempre pensa aqui coisas que marcaram a nossa história e como é bom a gente compartilhar. E agora você fica com uma dessas, desses momentos tão importantes pra gente que a gente compartilha com você. Olha, a gente tava hoje, né, orando, você tá percebendo pela semana que toda a intenção é levar você a ser grato. E o que eu vivi justamente nesse finalzinho de semana foi ser grato ao Senhor e lembrar assim, como é bom eu ter um Deus que cuida de mim, um Deus que me fez pra gerar somente coisas boas e adorar Ele o tempo todo, né? Gerados pra adorar mesmo. Mas por quê? Eu vivi duas situações bem assim, diferentes. A gente tava na igreja domingo de manhã e entrou um policial numa patama, parou ali, falou que queria entrar na igreja, que ele queria ser ungido, ele queria orar e queria fazer algo, ele tava, assim, muito desesperado, ele entrou com arma, com granada, forças que na época do meu pai, eu acho que ia mandar tirar as armas todas, né, porque ele era militar, eu acho que não podia entrar na igreja assim, mas ele entrou e olha, ele começou a dar o testemunho dele de pessoas que, era um homem que se fosse chamar o mundo seria fanático, mas era um homem que transbordava da presença do Senhor e ele falou, eu passei aqui, eu tinha que entrar, mas ele tinha que entrar ali porque nós percebemos que ele precisava de uma oração, de um livramento que ele ia ter. E aí ele voltou no domingo pra contar desse livramento que ele saiu de lá pra ter. Então eu vi um homem cheio de Deus, ele trouxe a mulher dele que tá grávida, trouxe a outra filha e nós ficamos encantados. Ele é paisano, a gente nem lembrava que era a mesma pessoa e no mesmo dia, eu tava no Face e eu vi uma pessoa da minha família escrevendo assim, que Jesus, ele pode ter feito muitos fenômenos, eu sei que eu vou criar polêmica, mas ele não fez nenhum milagre. Aquilo doeu tanto no meu coração e no mesmo dia a minha filha falou pra mim assim, nossa, uma pessoa que te viu falar sobre Jesus transformando alguém, falou assim, eu nunca falaria isso pros meus filhos, porque eu não acredito nisso. Olha, eu louvei tanto a Deus por ter um Deus e já ter tido experiência com Ele, saber que, nossa, eu posso contar com Ele, que há um ministério de reconciliação, como hoje você tá escutando no programa sobre a mentira, que não importa a situação que você esteja enredada, o Senhor tem a solução, Ele te coloca no caminho e aí o Senhor me deu uma compaixão tremenda de orar por essas pessoas, porque eu vi as duas versões, né, um muito apaixonado e o outro completamente nulo, mas o Senhor fala assim, agradece. E ontem na nossa reunião de gratidão, nós agradecemos o tempo todo por ter sido chamados pelo Senhor, sabe, por ter sido coberto e por ter tido experiência. Então não abra mão de tudo aquilo que você já conquistou com o Senhor, não abra mão. Qualquer coisa que vier, não deixe que tire a tua esperança, não, porque eu tive a esperança dos, eu tive a esperança dos dois momentos, e os dois momentos eu só agradeci, então agradeça, essa é a chave, é cantar a vitória antes da vitória, né. E você agora espera um pouquinho que a gente vai voltar rapidinho para te ver de novo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.